Nossa! Um patinete é muito legal! Baby Shark, espere! Se você quiser andar de patinete, você tem que usar equipamentos de proteção. Andar de patinete é divertido Mas lembre-se de não correr perigo Você deve sempre se proteger Pois acidentes podem acontecer Eu não quero me machucar Preparado tenho que estar Capacete eu vou usar Toda atenção eu vou prestar Andar de patinete é divertido Mas lembre-se de não correr perigo Ao atravessar você tem que descer Pois acidentes podem acontecer Eu não quero me machucar Preparado tenho que estar Capacete eu vou usar Toda atenção eu vou prestar Andar de patinete é divertido Andar de patinete é divertido Mas lembre-se de não correr perigo Mantenha sempre sua atenção Mantenha sempre sua atenção Para evitar uma colisão Eu não quero me machucar Eu não quero me machucar Eu não quero me machucar Preparado tenho que estar Capacete eu vou usar Toda atenção eu vou prestar Andar de patinete é divertido Andar de patinete é tão legal Todos juntos é sensacional Espere, cuidado, melhor não correr Fique distante Fique distante pra não bater Não queremos nos machucar Preparado tenho que estar Capacete eu vou usar Capacete eu vou prestar Andar de patinete é tão legal Mas certifique-se de usar Sempre sua proteção E muito cuidado Dessa forma Você ajuda a manter todos seguros E você pode se divertir Com seus amigos e família Surpresa! Você é a melhor mãe do mundo Obrigado por sempre cuidar de nós Muito obrigado, crianças Mamãe sempre cuida de mim Ela é tão inteligente Quando algo eu não sei fazer Ela me ajuda a aprender Amo minha mãe, a amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela que quer estar Mamãe sempre cuida de mim Quando estou doente Toda vez que uma gripe eu pegar Uma sopa quente não faltará Amo minha mãe, a amo demais Amo minha mãe, a amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela que quer estar Mamãe sempre cuida de mim Mesmo se não passo dormir Me abraça bem quente Me abraça bem quentinho Cantando uma música bem baixinho Amo minha mãe, a amo demais Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela que quer estar Mamãe sempre cuida de mim Mamãe sempre cuida de mim Me ajuda a me divertir Ela gosta de brincar Mesmo que não saiba jogar Amo minha mãe, a amo demais Nela eu posso confiar Nela eu posso confiar Ela cuida tão bem de mim É com ela que quer estar As mães são as melhores Elas sempre cuidam de nós Nos ajudam e nos amam Não importa o que aconteça Nós te amamos muito, mamãe Vamos, Baby Shark É hora de comer Ok, mamãe Tô chegando Antes de você comer Você deve lavar as mãos Mas eu tô com muita fome Eu quero comer agora Se ninguém está me vendo Não preciso lavar as mãos Já parecem bem limpinhas Não vou fazer isso, não Lave, lave, lave bem suas mãos Que a sujeira vai embora Espregue, espregue, espregue com sabão Ser limpinha e favor Se ninguém está me vendo Não preciso lavar as mãos Já parecem bem limpinhas Não vou fazer isso, não Lave, lave, lave bem suas mãos Que a sujeira vai embora Espregue, espregue, espregue com sabão Ser limpinho, favor Se ninguém está me vendo Não preciso lavar as mãos Já parecem bem limpinhas Já parecem bem limpinhas Não vou fazer isso, não Lave, lave, lave bem suas mãos Que a sujeira vai embora Espregue, espregue, espregue com sabão Ser limpinho Ser limpinho e favor Se ninguém está nos vendo Precisamos as mãos lavar Podem parecer limpinhas Mesmo assim Mesmo assim Podemos lavar Lave, lave, lave bem suas mãos Que a sujeira vai embora Que a sujeira vai embora Espregue, espregue, espregue com sabão Ser limpinho e favor Lavar as mãos Lavar as mãos é super importante Se você fizer algo que pode sujar as mãos Ou você acabou de voltar pra casa Você pode ter germes em suas mãos Que podem te deixar doente Mas se você lavá-las Eles vão embora Nunca se esqueça de fazer isso Tenham crianças Estão prontas pra encontrarem os ovos de Páscoa? Sim! Eu amo procurar ovos de Páscoa Ok, vamos lá Preparar Apontar Vai! Ovos de Páscoa Vou procurar Com sua ajuda Encontrar Roxo, amarelo, vermelho, azul Vou procurá-los um ao um Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Não adianta esconder Vou encontrá-los Vocês vão ver Ovos de Páscoa Ovos de Páscoa Vou procurar Com sua ajuda Encontrar Roxo, amarelo, vermelho, azul Vou encontrá-los um ao um Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Não adianta esconder Vou encontrá-los Vocês vão ver Ovos de Páscoa Vou procurar Com sua ajuda Encontrar Roxo, amarelo, vermelho, azul Vou procurá-los um ao um Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Não adianta esconder Vou encontrá-los Vocês vão ver Muito bem Vocês encontraram Todos juntos Participaram Concluíram essa missão Quantos ovos Que emoção Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Todos os ovos que escondi Foram achados Estão aqui Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Achar os ovos escondidos É tão legal, é divertido Que bom que a Páscoa chegou Eu amo procurar os ovos de Páscoa Comemos tanto chocolate E nos divertimos muito A Páscoa é sempre cheia de surpresas Ela ansia? Gostosa Ah não Eu preciso no banheiro Hum Hum Que delícia Melancia Você Comeu a minha melancia Ah não Foi sem querer Ah não Houve um terrível mal entendido aqui Desculpe, meu amigo Eu sei que errei Espero teu perdão Não parei outra vez Ele não quis se magoar Veja como está se sentindo mal Ele está tão arrependido Perder um amigo não é legal Desculpe, meu amigo Eu sei que errei Espero teu perdão Não parei outra vez Ele não quis se magoar Ele não quis se magoar Veja como está se sentindo mal Ele está tão arrependido Perder um amigo não é legal Desculpe, meu amigo Desculpe, meu amigo Eu sei que errei Espero teu perdão Espero teu perdão Não farei outra vez Ele não quis se magoar Veja como está se sentindo mal Ele está tão arrependido Perder um amigo não é legal Desculpe, meu amigo Desculpe, meu amigo Eu sei que errei Espero teu perdão Não parei outra vez Você não quis magoar Não precisa sentir-se mal Todos vão te entender Peça desculpa Seja legal Se você chatear alguém Pedir desculpas É a coisa mais importante Seja honesto Todos vão sempre te perdoar